A CIDADE NO BRASIL A CEMIG conseguiu alguns exemplares A gente trouxe para o laboratório E a gente está fazendo a reprodução desse peixe E todo ano a gente solta uma cidade muito boa desse peixe Vamos ver o seguinte, quem vai me ajudar aqui? Eu, Jair Vem cá, vem cá Aqui, ó Você pega o peixe aqui, ó Desse jeito Você tem que ir para de fora, para todo mundo ver Leva lá na frente, o que está mais lindo Fica de fora, pessoal Agora vira para cá Isso, vai pôr na água Faz assim, ó Igual está fazendo, ó Isso, levanta, vai mexendo assim Isso com bastante calda Sabe por quê? O peixe se acostuma aos poucos Pode colocando mais água Faz assim, igual William, você pode ir soltando devagarzinho Pode virar aí de cabeça para baixo? Pode, puxa o saquinho que ele já cai na água Olha que chique Solta o peixe Curta a sua liberdade, peixe Solta o peixe, menino Curta a sua liberdade Música 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 A CIDADE NO BRASIL